Chagas, a primeira etapa do saque do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, já começou já na sexta-feira da semana passada. O saque aconteceu para os aniversariantes de janeiro a abril, que são correntistas ou têm conta poupança no banco da Caixa. O valor total é cerca de R$ 4,97 bilhões que foram creditados nessas contas para 12 milhões de trabalhadores que têm essas contas na Caixa. O calendário ainda continua, mais valores ainda devem ser creditados. Segundo o presidente da Caixa, R$ 5 bilhões devem ser entregues, devem ser depositados nessas contas a cada duas semanas, esse é o cronograma. Diz que não vai faltar dinheiro para os brasileiros nessa questão aí. Lembrando ainda que a medida provisória que fixou esse valor tem um teto de R$ 500 por conta, ou seja, conta ativa e conta inativa. Por exemplo, se você já trabalhou em várias empresas e ainda tem um saldo respectivo, acima de R$ 500 ou até um pouco menor, você pode sacar até R$ 500 dessas contas. Se você tem 3, 4 contas, vai receber R$ 500 de cada conta, inclusive também da conta ativa. Se você está trabalhando e recebendo FGTS, acumulou um valor, você consegue sacar aquele valor com teto de R$ 500, somente lembrando. O valor para quem não é correntista, enfim, aliás, o calendário para quem não é correntista ficará para 18 de outubro para os nascidos em janeiro, que poderá sacar em lotéricas e outros meios, como já conhecemos através até do cartão cidadão. Nós temos também mais informações aqui que a Caixa está preocupada quanto à segurança dos trabalhadores. Como assim? Muitas pessoas estão caindo em golpes, recebem informações por WhatsApp, por SMS, enfim, por e-mails, que são induzidos a clicar em links, esses links são redirecionados para outras páginas que não é da Caixa e a pessoa acaba acreditando e passa informações como senhas, logs, enfim, endereços, e acaba tendo o seu benefício, às vezes até levado por esses cybercriminosos, vamos dizer assim. É um crime bastante comum e a Caixa informa o seguinte, o Banco orienta que os trabalhadores busquem informações sobre o FGTS disponíveis nos canais oficiais da Caixa, na internet, no endereço fgts.caixa.gov.br ou no aplicativo FGTS ou também no telefone, no 0800-726-0207 ou direto em suas agências como essa aqui que nós temos aqui em Sorriso. Vou repetir apenas o telefone aqui, 0800-726-0207 para você que tem dúvidas, consultar também valores, enfim, tirar as principais dúvidas. São essas informações, Chagas, essa boa notícia para os trabalhadores e também esse alerta de segurança. Com a imagem de Rafael Souza, Ronaldo Gasteira retorna para o Balanço Geral.